Música 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 Amém. E é o motor que me filiona E amante A ser da cor, o traíbe é da cor Pode escutar e o cor, a morrer é da cor É da cor, a mim, eu não sei se eu E eu vou dar A ser da cor, o traíbe é da cor Pode escutar e o cor, a morrer é da cor É o motor que eu não sei se eu E eu vou dar Pode escutar e o cor, a morrer é da cor Pode escutar e o cor, a morrer é da cor É o motor que eu filiona E amante É a cor, a morrer é da cor 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 É a cor, a morrer é da cor